Adeus Eu vou deixar todo mundo valorizando a batucada Adeus, adeus Meu pandeiro de samba, tamborim de bamba Já é de madrugada Vou-me embora chorando Com meu coração sorrindo Eu vou deixar todo mundo valorizando a batucada Em criança com samba eu vivia sonhando Acordava, estava tristonha chorando Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo Samba, imocidade, sambando-se goza Desse mundo e do meu grande amor Sempre me despedi Sambando Mas da batucada Agora me despeço Chorando Guardo no lenço esta lágrima sentida Adeus, batucada Adeus, batucada Meu pandeiro de samba, tamborim de bamba Já é de madrugada Vou-me embora chorando Com meu coração sorrindo Eu vou deixar todo mundo valorizando a batucada Adeus, batucada Adeus Meu pandeiro de samba, tamborim de bamba Já é de madrugada Vou-me embora chorando Com meu coração sorrindo Eu vou deixar todo mundo valorizando a batucada Em criança com samba eu vivia sonhando Acordava, estava, tristonha chorando Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo Também mocidade, sambando-se goza nesse mundo E do meu grande amor sempre me despedi Sambando, mas dá batucada, agora me despeço Chorando, guardo no lenço esta lágrima sentida Adeus batucada, adeus batucada querida Adeus batucada, adeus batucada querida Adeus batucada, adeus batucada querida Adeus batucada, adeus batucada querida